O goleiro artilheiro contra Manuel Neuer autoriza o árbitro para a cobrança, vamos ver, Rogério Senni, Neuer, Manoel Neuer, ela vai na trave e o São Paulo despega, Rogério Senni. E ele ganha, não, Kassia ganha. O goleiro contra o goleiro, Portoval despega, ele ganha. O primeiro erro da Juventus do foco. O presidente, bairro contra o 결국 de bandido, eles ganham a E se eu canto, Vangirã! Ele tem 3 saves, agora ele tem que ganhar. Vila, Viola e Chichisola! E aqui explota o voluente, Fabri me disse. Evita o gol e se ganha a titularidade por Metinan Palomita. Creo que era Viola. Cabecea e a pelota dan a parte de arriba do travesario. Pinchip, after a quite incredible penalty shootout. Well, Wembley has witnessed some drama down the years. Has it ever witnessed a penalty shootout quite like that? Sheffield United blow it in the playoffs again. Steve Simonson doesn't deserve that fate.